Olá, muito bom dia, boa tarde ou até boa noite, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero me apresentar, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, que vai te trazer uma palavra de bênçãos para a sua vida, uma palavra de conhecimento para você conhecer o nosso grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos dá vida, tudo o que Deus faz por nós, e às vezes nós não reconhecemos, mas que pena, viu? Mas hoje eu quero falar com você, para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que escuta tantas coisas que não trazem felicidades, não trazem bênçãos para a sua casa, não trazem prosperidade, não trazem cura, não trazem alegria, só coisas às vezes que você recebe, às vezes até, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, até às vezes sem você mesmo perceber, que você está recebendo, não está recebendo coisas boas, mas é o disfarçamento do inimigo que joga esses lixão aí dentro da sua casa, joga dentro mesmo da sua casa e você não percebe, mas entenda que Deus, Ele te protege, viu? tem uma palavra, na palavra, a Bíblia Sagrada, que nos diz, ainda que você coma veneno mortal, nada te acontecerá, porque o Senhor, nosso Deus, Ele te protege, a palavra que eu tenho hoje para você, meu amado irmão, é para você abrir os seus olhos, perceber que Deus está contigo, Deus te ama, mas é um amor que você jamais entende, o amor de Deus é um amor, meu Deus do céu, porque é um amor que não existe, é só Deus que tem esse amor para conosco, porque nós somos pecadores, lógico, né? nós somos pecadores, não merecemos, nós somos dignos de nada, não temos que receber bênção nenhuma de Deus, não temos, porque nós somos terríveis, nós somos ruins, nós somos maus, fazemos mal ao nosso semelhante, deixamos, muitas pessoas se deixam ser usadas pelo diabo para fazer coisa ruim ao próximo, às vezes macumba, às vezes desejar separação de clares, separação de casamentos, tem pessoas ruins, minha gente, tem pessoas ruins que são dominadas pelo inimigo de Deus, que não buscam a Deus, que não procuram se proteger nas leis do Senhor, na obediência de Deus, na palavra de Deus que é vida, que é viva, que ela nos cura, nos liberta, o Senhor Jesus Cristo, Ele perdoa os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida, nós temos uma missão a cumprir aqui nessa terra, mas as pessoas, infelizmente, querem fazer o mal, desejar o mal, querem puxar a sardinha para o seu lado, como diz, né? É o olho no peixe, o olho no gato, por aí, vai por aí, então, ninguém está procurando ajudar o próximo, precisamos, meu amado irmão, nesses tempos de turbulência, nesses tempos do fim dos tempos, buscar mais a Deus, precisamos estar em contato com Deus, estar orando, adorando, buscando, eu quero falar para você de Deus, eu quero falar de Deus para você, a nossa missão é falar de Deus para você, muitas pessoas, às vezes, ouvem falar Deus, Deus soberano, Deus todo poderoso, mas não tem intimidade com esse Deus maravilhoso, com esse Deus poderoso, eu quero que você, meu amado irmão, minha amada irmã, conheça um pouco mais de Deus, como que você vai conhecer eu falando? Sim, vou falar algumas coisas, mas você vai conhecer Deus, o nosso Deus poderoso, você vai conhecê-lo, sabe como? Através da palavra dele, onde ele se revela para você, Deus está na palavra, quando você abre a Bíblia, que você vai ler a Bíblia, é Deus falando com você, a palavra de Deus, ela é viva, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe o mundo te enganar, não deixe as coisas acontecerem e você achar que está tudo bem, não, o inimigo, o mundo jaz no maligno, o mundo está perdido, mas você tem que se defender, você tem que buscar a Deus, eu quero falar para você que Deus tem muitos atributos, na Bíblia Sagrada, quando entendemos esses atributos, descobrimos como Ele é glorioso, é digno de ser adorado, muitos adoram outras coisas, até às vezes até coisas mesmo, mas não adoram a esse Deus poderoso, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus todo poderoso, que nos deu a vida, eu vou falar sobre isso, a Bíblia nos mostra um Deus acima de todas as coisas, Deus está acima de tudo, de todas as coisas, Ele é perfeito, Ele é santo, mas que nos ama, apesar de sermos o que nós somos, Ele nos ama profundamente, a Bíblia nos diz em Gênesis, um Deus criador, o Deus que nos criou, o Deus que nos ama, o Deus todo poderoso, também no livro de Gênesis 17, 1, nos diz que Deus é o todo poderoso, e Ele é, Ele é a fonte da vida, Salmos 36, 9, Deus é a fonte da nossa vida, aquele que beber da água que eu te der, jamais você terá sede, você vai estar bebendo a água da vida, assim nos diz o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, essa palavra da fonte da vida está em Salmos 36, 9, também quando o Senhor Jesus Cristo conversava com aquela mulher samaritana pedindo água, mas Ele disse para ela, você me dá água, mas a água que eu te der para você beber, você jamais terá sede, Ele estava falando da vida, a água da vida, que é Ele próprio mesmo, quer ter vida, aceite ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, peça, peça proteção, peça para Ele proteger a sua vida, conhecedor de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, é o nosso Deus, eu quero uma palavra para você conhecer a Deus, é o mais importante para você conhecer a Deus e saber que Deus, Ele te protege, Salmos 33, 13, do 13 ao 15, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele conhece toda a sua vida, muito antes até de você nascer, Deus te conhece, Ele te ama, Ele é o nosso Rei, 1 Timóteo 6, 15 e 16, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, o Filho de Deus, que morreu naquela cruz para nos salvar, e nós ingratos ainda não reconhecemos, o que Deus fez por nós, o que o Senhor Jesus Cristo fez, 1 Timóteo 6, 15 e 16, Ele morreu para te salvar, era para você estar ali naquela cruz, mas Ele foi e fez, conforme determinado pela palavra de Deus, conforme dentro do seu coração, Ele fez isso por nós, Ele morreu na cruz, sofreu tudo o que tinha que sofrer, na mão daqueles carrascos, mas Ele foi, por amor a cada um de nós, Deus nos amou, o Senhor Jesus Cristo nos amou, o Espírito Santo, Ele também nos ama, meu Deus, que maravilha, esse Deus é grandioso, é poderoso, e é digno de ser adorado, Gênesis 21, 33, Ele é eterno, Ele é o alfa e o ômega, é o início, é o fim, o Senhor, nosso Deus, eterno, Gênesis 21, 33, Deus Ele, jamais, Ele muda o seu ser, como Ele tem que ser, para mudar, não, Deus não muda, Tiago 1, 17, se Ele te ama, Ele te amará para sempre, se Ele te salvou, Ele te salvará para sempre, Deus, Ele perdoa os seus pecados, Ele não muda, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, para isso também, para perdoar os seus pecados, para que você tenha a vida eterna, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, João 10, 10, Deus é Espírito, e importa, que os seus adoradores o adorem, em Espírito, e em verdade, Deus é Espírito, e é necessário que, os seus adoradores, o adorem, em Espírito, e em verdade, que maravilha, Deus, Ele no Salmo, 145, 3, Ele nos diz, que para Ele, Ele não tem limite, grande é o Senhor, e digno de ser, lembrado, adorado, invocar o seu santo nome, na sua grandeza, a sua grandeza, oh meu Deus, não tem limites, meu Deus, que Deus maravilhoso, Deus é Espírito, Deus, em João 4, 24, nos diz, a palavra de Deus, Deus é Espírito, e é necessário, que os seus adoradores, o adorem, em Espírito, e em verdade, por isso que você, quando você dobra, os seus joelhos, você está, orando, você está adorando, você está buscando, a Deus em Espírito, você não está vendo, mas você está sentindo, a presença, de Deus, na sua vida, assim como você sente, o ar, como você sente, o vento, você não vê, mas, está ali, você vê, o vento balançando, as folhas, das árvores, você sabe, que ali tem o vento, você sabe, você sente o frescor, na sua vida, quando você está com calor, e bate aquele vento gostoso, e refresca você, porque o vento, está ali, Deus é assim, Deus é Espírito, importa, que os seus adoradores, o adorem, em Espírito, e em verdade, muitas pessoas, hoje mesmo, na televisão, eu vi pessoas, indo, para, certa cidade, eu não vou falar qual, indo, para Romaria, então, meu amado irmão, perigoso, até acidente na estrada, é o, Deus é o único, se você tiver que fazer, não precisa fazer, sacrifício mais, o Senhor Jesus Cristo, ele fez o sacrifício, morrendo por cada um de nós, então, não precisa você, se sacrificar, o que você tem que fazer, é buscar a Deus, com seu coração sincero, aceitar ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, esquece esse, sacrifício de tolo, isso para Deus, não tem valor não, você está, correndo, o risco de vida, nessas estradas aí, indo para a Romaria, ainda mais agora, que a igreja, ainda está fechada, as igrejas, tem muitas fechadas, mas, Deus, ele é o único, não precisa adorar outro, não, não, você está fazendo coisa errada, Deus não se agrada, é perigoso você perder a sua salvação, adorando outros deuses, não importa, que igreja que está apresentando outros deuses, o evangelho, que está fora da Bíblia, é um evangelho anátima, é um evangelho maldito, que Deus não aceita, você tem que aceitar o evangelho, que está na Bíblia, a Bíblia mandou você adorar, imagens de escultura, outros deuses, vai, então adora, para você ver o que vai acontecer, não faça isso gente, quem morreu na cruz, por você, por mim, por todos nós, foi o Senhor Jesus Cristo, ele sim, é o Salvador, ninguém vai ao Pai, se não for por Jesus, não confie em palavras de homens, ah, mas esse homem é santo, santo nada, santo, 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 três vezes santo, é só o nosso Deus, não confie em homens, que vocês vão quebrar a cara, viu, eu estou falando das minhas palavras agora, se você confiar em homem, você vai quebrar a cara, é perigoso você perder a sua salvação, ao Rei Eterno, o Deus único, imortal, invisível, mais real, vejam, o Senhor nosso Deus, a Ele seja dada toda a honra e toda a glória, e essa glória, essa honra é para todos sempre, é para sempre, meu amado irmão, tens em comum, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, é Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, não há espaço para outros deuses, não, para, se você, buscar outros deuses, você vai ofender, Deus, o coração de Deus, vai ficar triste, vai ficar triste, porque, tudo que Deus fez por nós, e nós ingratos, vamos buscar outros deuses, deuses falsos, inventados pelo homem, criados pelo homem, que não podem se mexer, que não podem respirar, que não podem fazer nada, aliás, um Deus que você carrega, não é Deus, entendeu, Deus é que nos sustenta, Deus é que nos carrega, Deus é que nos liberta, dos nossos vícios, dos nossos pecados, de tudo o que fazemos errado, é Deus, Deus é perfeito, Mateus 5, 4 e 48, 5 e 48, essa palavra dos 3 e 1, que eu disse, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, está em 2 Coríntios, 2 Coríntios, 13 e 14, Mateus 5, 5 e 48, nos diz que Deus, portanto, sejam perfeitos, como o perfeito, é o Pai, o Pai Celestial, é perfeito, o Pai, nosso Pai, nosso Deus, o Pai de vocês, Ele é perfeito, Mateus 5, 48, em Levítico 19, 2, diz que, nosso Deus, é santo, diga, o seguinte, a toda a comunidade, de Israel, sejam, sempre, santos, porque, eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo, Deus mesmo falando, que Ele é santo, e Ele é três vezes santo, 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 santo é o Senhor do Universo, está aí também no livro do Apocalipse, Deus é zeloso para conosco, Deus é maravilhoso, Deuteronômio 4, 24, pois o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, a Deus, é um Deus zeloso, é um Deus, de fogo consumidor, por isso, não brinque com Deus, é fogo consumidor, é justo, Ele, é amor, mas também, Ele é justiça, Isaías 45, 21, nos diz, Deus, maravilhoso, justo, zeloso, Deus criador, Deus todo poderoso, Deus fonte de vida, conhecedor de todas as coisas, Deus é rei, Deus é eterno, Deus nunca muda, Deus é um Deus sem limites, Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem, espírito e verdade, Deus é um único, o único Deus, é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Daniel, Moisés e Elias, de José, de David e Daniel, de Ezequiel e Elias, tantos profetas, tantos homens de Deus, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é zeloso, Deus é justo, Deus é sábio, Deus é vitorioso, jamais perdeu uma guerra, e você com Ele, jamais vai perder a guerra, que você está passando, você tem que entender isso, viu, se está, você está sem Deus, está ruim, então aceite ao Senhor Jesus Cristo, e lute junto, porque Deus, é o nosso general, o nosso general é Jesus Cristo, que vai na frente, dessa batalha, para você vencer, você não vai ser perdedor, não, com Deus, você nunca perde, justo, sábio, vitorioso, Deus é amor, quem não ama, não conhece a Deus, você quer conhecer a Deus, tem o amor, dentro de você, porque, Deus é amor, Deus é amor, Deus é bom, gente, é, respondeu-lhe Jesus, por que você me chama, de Deus, um Deus, você me chama, bom, ninguém é bom, e não, a não ser aquele, que é Deus, bom, é só Deus, o próprio Jesus Cristo, conversando, com aquele jovem, rico, falou para ele, chamou mestre, bom mestre, o Senhor Jesus diz, por que você me chama, de bom, se bom, é só Deus, mas o Senhor Jesus, porque ele estava ali, como, como qualquer um de nós, como ser humano, o Senhor Jesus Cristo, por nós, ele fez tudo isso, ele se humilhou, gente, ficou, o Senhor Jesus Cristo, ele se tornou, um ser, como qualquer um de nós, mas sem pecado, por que você me chama, de bom, se bom, é só Deus, e ele sendo, o próprio Deus, também, meu Deus, é mistério de Deus, e não cabe a nós, querermos conhecer, porque, se não ficamos loucos, a palavra de Deus, diz, né, e, também, Deus é paciente, viu, às vezes você pede uma coisa, pede, Senhor, eu preciso de uma bênção, e essa bênção, não chega, porque Deus tem um tempo determinado, onde ele vai te atender, o tempo é dele, e você tem que ter paciência, esperar, vai orando, e vai pedindo, o, o, o marido, de, Isabel, ele orou, 40 anos, pedindo, uma bênção, qual era a bênção, um filho, para Isabel, ele sendo velho, ela também, já de idade, o que Deus fez, Deus, enviou o anjo, e, falou com ele, você vai ser pai, de João Batista, ele, não acreditou, gente, 40 anos, pedindo a bênção, e na hora H, não acreditou, mas recebeu a bênção, porque Deus é justo, Deus é misericordioso, não se preocupe, é, não se preocupe, e passou diante, de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor, Senhor Deus, compassivo, e misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade, êxodo 34, 6, compassivo, Deus é compassivo, tu és bondoso, e perdoador, Senhor, rico em graça, Senhor, para com, todos, os que te invocam, rico em graça, para os que te invocam, Deus paciente, perdoador, dos nossos pecados, cheio de graça, Tito 2, 11, a palavra de antes, Salmo 86, 5, mais essa palavra aqui, Deus, em Tito 2, 11, cheio de graça, porque a graça de Deus, se manifestou, em, sabedoria, e todos, sabedoria, para todos os homens, Deus, é fiel, Salmos 33, 4, porque a palavra do Senhor, é verdadeira, Ele é fiel, Deus é fiel, em tudo, o que faz, Deus é fiel, às vezes, nós não, mas Deus é fiel, Deus é verdadeiro, muitos, são falsos, mas, Deus é verdadeiro, está no livro, de números, 23, 19, Deus verdadeiro, todos, os atributos, de Deus, qual sua dúvida, cheio de graça, fiel, verdadeiro, muitos, são falsos, com você, e às vezes, você baba ainda, mas, Deus é verdadeiro, e você corre, às vezes, não quer saber de Deus, porque, se você estivesse, envergonhando de Deus, Deus se envergonhará, de você, viu, também, então, tenha mais contato, com Deus, busque mais a Deus, Deus está sempre, presente, na sua vida, Deus é verdadeiro, números, 23, 30, é, números, 23, 19, nos salmos, 139, 7, parte B, nos diz assim, a palavra de Deus, que, Deus é maravilhoso, para onde, eu poderia, eu escapar, do teu espírito, para onde, poderia fugir, da tua presença, se eu subir, aos céus, lá estás, se eu fizer, a minha cama, na sepultura, também, lá estás, olha, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Salmo, 139, 7 e 8, Deus é pessoal, esta, é a vida eterna, que, me conheçam, o único, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem, enviaste, a palavra de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, é clara, é clara, que tudo, nos diz, para que nós, possamos, às vezes, até nos arrepender, do que nós, fazemos, para sermos, pessoas melhores, para buscarmos, a Deus, que não tem, outra alternativa, é só, aceitarmos, ao Senhor Jesus Cristo, é o tempo, o tempo, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, então, o tempo, meu amado irmão, acabou, acabou o tempo, você não tem, que fazer, mais nada, o que você, tem que buscar, é a Deus, entendeu, Noé avisou, Noé avisou, vai chover, vai acontecer, o dilúvio, e o povo, o nosso tempo, o tempo, em que nós, estamos vivendo, as pessoas, são piores, do que nos tempos, de Noé, viu, somos piores, do que nos tempos, de Noé, fazemos, coisa aqui, que não dá, para acreditar, é cada um, querendo defender, o seu lado, é, você não pode fazer isso, as proibições, chegando, você não pode fazer aquilo, está difícil, meu amado irmão, o que é isso, é fim dos tempos, o Senhor Jesus Cristo, nos diz, em Mateus 24, mas, o que eu falo, para vocês, que você tem que obedecer, é a palavra de Deus, você tem que obedecer, a Deus, o exército, de Deus, está pronto, Deus, com seu poder infinito, se ele mandar, um anjo, um anjo, ele conserta, esse mundo, um só, existe milhões, trilhões, e bilhões, de anjos, mas, um anjo só, você não sabe, o poder que Deus, dá para um anjo só, se Deus, quiser, Deus, extermina, essa terra, todinha, com um anjo só, porque Deus, dá o poder, para ele, fazer isso, mas, Deus não faz isso, porque a palavra de Deus, não muda, a palavra de Deus, é verdadeira, você imagina, imagina a situação, que a gente vive hoje, imagina, o homem, o homem acha, que, ele pode mudar isso, mudar aquilo, mudar a lei, mexer na parte da Bíblia, não poder, querer fazer o que a Bíblia, nos ensina, totalmente contra a palavra de Deus, vão pagar, vão pagar, então, o que acontece, muitas pessoas, muitas pessoas, se tornando até ladrões, roubando por um celular, e matando pessoas inocentes, que o que é isso, é a decadência do mundo, é a decadência de um mundo, sem Deus, que, imagine você, se as pessoas tivessem, o poder de Deus, nas suas mãos, no seu coração, seriam totalmente transformadas, e mudadas, o mundo seria, bem melhor, o mundo seria maravilhoso, se as pessoas, buscassem a Deus, mas o que as pessoas querem, elas não querem buscar a Deus, elas querem o oposto, porque, o mundo, jaz no maligno, estão obedecendo, as leis do diabo, a verdade é essa, estão obedecendo, as coisas do maligno, que está impetrando, na cabeça dessas pessoas, e as vezes, na cabeça dos poderosos, dos grandões, é os grandões, as vezes as pessoas, são totalmente a favor do aborto, matando vidas inocentes, vão pagar para Deus, vão pagar para Deus, eu acredito, meu amado irmão, minha amada irmã, que não tem perdão, essas coisas, viu, as vezes o cara, é um mau bandidão, vai preso, matou um monte, vai preso, chega lá, torna pastor, vira pastor, para ser pastor, gente, para você ser pastor, um pastor mesmo, de Deus, você precisa, ter uma vida, na igreja, uma igreja séria, uma igreja santa, uma igreja, que realmente, busca Deus, que é espírito, em verdade, e em verdade, é o mais importante, e você tem uma caminhada, para você se tornar pastor, entendeu, eu sou irmão, só na igreja, não sou nada, eu não sou nada, eu sou só irmão, na igreja, meu Deus do céu, viu, não quero o título de pastor, porque não é meu dom, não, não quero nada, não quero nem ser cooperador, não, nada disso, diácono, presbítero, não, não tenho dom para isso, eu tenho dom para entrar, em certos lugares, e falar de Deus, para as pessoas, que não conhecem a Deus, dentro da igreja, não me é necessário, pregar o evangelho, as pessoas tem que ler a bíblia, tem que se proteger, dentro da igreja, você está dentro da igreja, você tem que buscar a Deus, com sinceridade, com seu coração, leia a bíblia, não precisa do irmão, ficar orando por você, não precisa do irmão, ficar pregando a palavra, para você, não, não, você tem que se virar, você tem que buscar a Deus, mas o que acontece, hoje está diferente, é crente pregando para a crente, e as pessoas, que não conhecem a Deus, estão ficando para trás, e muitos se tornam bandidos, ninguém quer saber, de trabalhar não, o povo quer dinheiro fácil, matar por causa de um celular, eu vi isso hoje, é revoltante, vi na televisão, lógico né, mas meu Deus do céu, vi as pessoas, estão totalmente perdidas, é o momento, de você buscar a Deus, é o momento, de você salvar a sua vida, entender o que Deus fez por você, os atributos de Deus, são maravilhosos gente, como você vai buscar o outro lado, não busque a outro lado, busque a Deus, a palavra atributo, significa, é resumidamente, o que é próprio, característica de algo, ou alguém, particularmente, particularidade, como estamos falando, dos atributos de Deus, podemos também, dizer, qualidades de Deus, que maravilha, então, os atributos, do Senhor nosso Deus, são qualidades, pertencentes, à natureza de Deus, que Ele é maravilhoso, Ele é digno, de ser adorado, eu amo esse Deus, oh meu Deus, aleluia, glória a Deus, por aquilo que, Ele nos foi, revelado na Bíblia, é o que eu falei, Ele foi, Ele se revela, através da sua palavra, Ele foi revelado, na Bíblia, muitos pregam, um Deus aí, que, se dá carro, casa, apartamento, não, não, Jesus Cristo, não morreu na cruz, para isso, não, entenda gente, você quer um carro, você quer uma, uma casa, você quer, o que você quiser, Deus vai te dar sim, mas, você precisa fazer jus a isso, você tem que trabalhar, não vá atrás dessas promessas, não, muitos estão ganhando, muitas coisas, vendendo o Evangelho, isso é perigoso, vendendo o Evangelho de Deus, é perigoso, cuidado, a Bíblia fala, de céu e inferno, viu, você fazendo coisa errada, fazendo, enganando os irmãos, roubando dos irmãos, imagina para onde você vai, né, então, aquilo que nos foi revelado na Bíblia, é o que certamente, nos ajudam, a entender um pouco, da maravilhosa, palavra de Deus, nos, nos ajuda a entender um pouco, quem é Deus, os atributos de Deus, são maravilhosos, meu amado irmão, minha amada irmã, que palavra, é bom você ouvir sempre, essas palavras, não, não, só, eu estou pregando, falando aqui não, mas de todos os pastores, que tem, tem crédito com Deus, que são sérios com Deus, você ouvir a palavra deles, é importante, viu, é importante você ouvir a palavra de Deus, para de ouvir coisas do mundo, que não te leva a nada, Deus, nosso Deus, o Criador, Todo-Poderoso, fonte de vida, conhecedor de todas as coisas, o nosso Rei, eterno, ele nunca muda, sem limites, ele é Espírito, único, três em um, maravilhoso, perfeito, santo, zeloso, justo, sábio, vitorioso, amor, bom, paciente, misericordioso, compassivo, cheio de graça, Deus é fiel, é verdadeiro, é sempre presente, Deus é pessoal em nossa vida, está sempre presente, basta que você dobre os seus joelhos, e o busquem em Espírito e em verdade, Deus é maravilhoso, amado Deus, nosso Pai, Deus Poderoso, Deus de infinito amor, oh meu Deus, eu tenho aqui meu Pai, pessoas, ouvindo este programa, pessoas com vários problemas, pessoas Senhor, que as vezes tem até dificuldades em te buscar, meu Deus, existem barreiras, meu Deus, tenha misericórdia Senhor, Tu és poderoso, meu Deus, todo poder está em Tuas mãos, para quebrar essas barreiras, para que essas pessoas que estão me ouvindo agora Senhor, abram o seu coração, e vejam que realmente Tu os ama, de todo o coração, Tu os protege, meu Deus, nesse momento de turbulência Senhor, momentos de peste, de pandemia, momentos de dificuldades na vida financeira, momentos de tantas dificuldades, meu Deus, momentos de quarentena, momentos de, as vezes não podermos nem sair de casa, meu Deus, estamos desconfinados, entre quatro paredes, oh Pai, tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia do nosso mundo, do nosso querido Brasil Senhor, abra a mente dessas autoridades, que estão acima das, acima das leis, meu Deus, que fazem as leis, para que façam leis, com justiça, meu Deus, que vá de acordo com a Tua palavra, oh Deus, maravilhoso, essas pessoas Senhor, estão neste momento, meu Deus, serios problemas Senhor, ou seja, estão incomunicáveis, não conversam contigo, não te buscam, não tem mais prazer de buscar, não tem prazer de orar, de buscar a Tua presença, as vezes pessoas, dentro até das igrejas, meu Deus, as vezes ela pergunta, a igreja já abriu? já abriu, mas não vão, então meu amado irmão, fortalece o coração, e vá buscar a Deus, na sua igreja, seja, uma pessoa assim, que você possa se proteger, sim, de acordo com as leis, do Ministério da Saúde, proteja-se, mas vá, para a igreja, fica na fogueira, porque está quente lá, uma brasa, ajuda a outra a acender, então não fique sozinho, senão você se apaga, busque a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, neste momento, peço a Deus, que olhe por você, que proteja você, não só peço por você, mas também peço por mim, pela minha casa, pela minha família, por meus amigos, por meus parentes, toda a minha família, e também pela sua, que Deus olhe para esse problema, que você está tendo, para que Deus, te ajude, nesse momento, para que você, possa ser abençoado, na sua vida, seja abençoado, e não passe por certos problemas, problemas, que às vezes, nós, não sabemos, até às vezes, nem nos defender, mas sabemos, que nós temos um Deus poderoso, do qual, ele nos ajuda, ele nos protege, ele tem todo o poder, de nos curar, de todas as nossas enfermidades, que ele, entre com providência, nesse problema, que eu estou tendo, eu não sei, qual o problema, que você está tendo, se é na tua parte financeira, se é na parte, do teu casamento, se é na parte, com teus filhos, envolvidos com drogas, sendo perdidos, neste mundão, terrível, se é a parte financeira, se é a parte amorosa, se é a parte, de finanças, se é a parte, da saúde, que Deus entre com providência, e te cure agora, nesse momento, que Deus possa, olhar para esse teu problema, que você está tendo, e curar você, para você, evitar você, de ir para o hospital, não precisar ir para o hospital, Deus entre com a providência, e te cura, que Deus possa, abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, meu amado irmão, minha amada irmã, dobre os seus joelhos, dobre o seu coração, abra, e para que Deus, possa penetrar, e possa te abençoar, aceite, ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, da sua vida, o Espírito Santo, está tocando, no seu coração, nesse momento, e mostrando, a verdade para você, não deixe o mundo, enganar você, não, o mundo jaz no maligno, o inimigo, está fazendo, toda a vontade contra, para que você, não busque a Deus, tudo que é, tudo que é a favor de Deus, ele é contra, mas não aceite, as palavras dele, não aceite, o que ele tenta impor, dentro do teu coração, feche o seu coração, para ele, e abra o seu coração, para que Deus, possa, trabalhar na sua vida, deixe o Espírito Santo, mostrar para você, a verdade, deixe o Espírito Santo, mostrar para você, a realidade, do que você, tem que fazer, do que você, tem que buscar a Deus, para que Deus, possa, te dar bênção, salvar a sua vida, pegue a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, busque os evangelhos, do Senhor, e, e abra sua mente, Deus, abrir sua mente, seu coração, você vai entender, o evangelho de Deus, você vai entender, que Deus, está falando com você, as vezes, as pessoas, pegam a caixinha de promessa, e abrem, eu quero que Deus, fale comigo, e pegue uma palavrinha, da caixinha de promessa, Deus fala aquilo ali, mas, não é assim, meu amado irmão, entendeu, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, Deus, através do seu Espírito, aquilo que eu falei, Deus é Espírito, importa para os seus adoradores, o adorem em Espírito, e em verdade, o que vai acontecer, você vai orar, vai buscar a Deus, Deus vai falar em Espírito, dentro do seu coração, porque você também é carne, alma e Espírito, entendeu, e o Espírito, é de Deus, não é seu, então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu estou acabando já, já está acabando o nosso horário, eu quero só pedir para você, pensa no que eu falei para você, entenda, dos atributos de Deus, entenda quais são os atributos de Deus, o que Ele pode fazer por você, não seja enganado, o mundo está aí para te enganar, sabia, o mundo está aí para te enganar, porque Ele, Ele jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, mas tem as pessoas, existem pastores, pastores que são usados por Deus, para falar para você, para trazer uma palavra para você, uma palavra de bênção, uma palavra de conscientização, uma palavra, se você estiver enfermo, uma palavra de cura para você, uma palavra para você ser liberto, desses teus problemas financeiros, tudo isso Deus faz por nós, basta nós acreditarmos, confiarmos, lembra da palavra que eu falei, Ele é fiel, Ele cumpre o que Ele promete para nós, se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, entenda, não deixe o mundo te enganar, busque a Deus, aceite ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador na sua vida, porque você vai entender, o objetivo de Deus, o amor de Deus, e a salvação na sua vida, tá bom? Bom, já chegamos a quase 40 minutos, estamos encerrando nosso vídeo, tá bom? Pedindo a Deus que abençoe sua vida, sua casa, sua família, digno Ele é de ser adorado, glorificado, exaltado, Deus é maravilhoso, e Ele vai te abençoar, creia nisso, confie, acredite, dobre seu coração perante Deus, e você vai receber, a bênção de Deus na sua vida, que maravilha, né? Um Deus grandioso, o Deus todo poderoso, o nosso único Deus, mas se você tiver um tempinho, tem dois vídeos que eu estou colocando aqui agora, se você tiver um tempinho para assistir mais um, eu agradeço, mas eu preciso que você se inscreva, se você gostou dessa palavra, inscreva-se no nosso canal, estamos precisando de você, não queremos dinheiro, não, não, Deus me livre, né? Aqui a gente não trabalha com dinheiro não, viu? Nós somos esses pastores zoião aí, que fica só pedindo dinheiro para as pessoas que já estão com problema financeiro, ainda ficam pedindo dinheiro para essas pessoas, não, mas nós não queremos nada disso não, tá? Só quero que você, por favor, nos ajude, inscreva aí no nosso canal, compartilha, se você estiver no Facebook, se estiver no YouTube, inscreva-se, clica no sininho, receba bênçãos, tá bom? Para ajudar o nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe você, e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, que Deus abençoe, e fiquem na santa e gloriosa, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlis, que te deseja a grande e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, busque ao Senhor, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida, por quê? Porque Jesus Cristo está voltando, Ele não tardará, já está voltando, Amém. Vida de amor Vida de amor Vida de amor Legenda Adriana Zanotto